Música Estamos de volta com mais um episódio de Suikoden 2 É mano, caralho, já começou o rolê de uma maneira muito punk rock Que tão me espancando, eu estou enforcado Aqui está sua punição por trair seu país natal E por sujar a honra da brigada unicórnio Você tem alguma palavra final? Você é um cuzão Bom, você se destinou a morte Ah, olha esse por do sol Esse será o último por do sol que você verá Ah, está bonito mesmo, né? Olha que agradável morrer num dia desse Bem... Bem, para mim, é apenas mais um por do sol Porém, eu creio que minha vida inteira vai mudar a partir desse por do sol Até agora eu fui forçado a ser babá de um porreiro de criança Mas minha má sorte já chegou ao fim Com isso no meu currículo, meu futuro está seguro Logo logo eu serei capitão de uma companhia real nessa área Nani? Se fodeu, mas parece que seu caminho para o sucesso acabou de tornar uma outra direção Ai, mano, 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 mano Ele é muito Kakashi Ele é Kakashi pra caralho, mano Ele é muito Kakashi Ha, nós finalmente achamos vocês Espero não ter interrompido nada importante Você não deveria fugir do jeito que você fugiu Eu estava tão surpreso Por quê? Hã? Você ainda não entendeu? Vocês dois são meus prisioneiros Eu não posso... É... Largar isso de mão tão fácil Esse cara é muito barulhento Talvez... É... O povo veio me implorando para... Para tirar sua mão do fogo Basicamente é isso Nani? Ei, espere! Merda! Ele fugiu Eu... Podia pegar ele se fosse alguns anos atrás Mas eu estou velho acabado Pera! Pera um minuto! Nanami, minha amiga Está sendo... Sendo presa numa célula Nós não podemos deixar ela pra trás Vamos lá Vamos salvar Nanami Claro, Naruto Entendi Parece divertido É... Ultimamente meu corpo Está pegando impulso Para fazer a doideira É... Mas... O que vamos fazer com você? Você tem esse... Esse hábito de... Enfiar seu nariz Em lugares ruins? Enfiar o dedo onde não é chamado Basicamente isso Joey juntou uma placa Victor junto... Oh, levou 20 Viado Flick também Levou 20 Com certeza Eu vou botar... Ele é médio Ele é short Então... Acho que assim Tá bom Ok Flick Joey Naruto Vamos lá Não se apresse Essa cena é muito boa Eu estou te avisando Sai da minha frente Eu vou salvar Naruto e Joey Agora eu estou Puta da cara Pelo nome do meu avô Genkaku Esse é o ataque Secreto Do pássaro de ouro Da flor Sagrada Do dragão De dente Da glória Do soco Que porra foi essa de nome? O que é isso? Ah! Ok Espera aí Naruto Joey Eu estou indo salvar vocês Nani Espera um minuto Naruto e Joey O que vocês estão fazendo aqui? Eles estavam indo Executar você Nós viemos Salvar você Hã? O que? Isso é engraçado Eu estava indo Salvar vocês também Mas Inclusive Que porra de movimento Entra daquele Ah não Não se preocupa com isso não É Vamos meter o pé daqui logo Não, não Me juntou Ao grupo Cheio Já vou Vou botar assim Para ficar mais Igualado Ahn Eu acho que é nessa direção Não sei Deve ser né Pera Pera Ah Pô Será que dá para eu ir Sei lá No ferreiro Daqui Ou coisa assim do tipo Espere Nós não podemos ir ao norte Vamos Pegar a saída ao sul Enquanto podemos Ah pegamos Ei Espera um segundo Naruto Joey Me pergunto Se nós voltaremos Aqui normalmente Nós voltaremos Um dia Você acha? Você está certo Então É um adeus Por um tempo Ei Vamos meter o pé Sem olhar para trás É As coisas já estão Fervendo um bocadinho Já né Vamos lá Foda Agora Atravessar Essa porra De caminho Gigante De novo É Agora Eu vou poder Ver o que tinha Para cá Eu tinha visto Antes Eu tinha visto Antes Eu sou um otário Vamos lá É Vou botar um automático Mesmo Porque Olha esses Porra Que estão Comigo Nem Chuspeiro de ganho Com isso Nem Mexe A barrinha Barrinha não É Que a quantidade Eu acho Que funciona Da seguinte maneira Chegou em mil Você sobe de level Você Ataca Você Se une E você Ataca Você Também Ataca E é isso Aí Ah Ah não Achei que tinha Só um Vou mudar De posição Vai fazer Um barulho Escroto Da cadeira Talvez Eu mude No vídeo Cacetada Ok Ai ai Vamos lá Meter o pé Para a nossa Cidadezinha Eita Bulsanha Ah Foge Dessa Porra Tem coisa Que eu não vou Lutar Não Nem Nem Ligo Eu não estava Lutando Antes Por que Lutaria Agora Né Não Segue 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 Aí eles Eu luto Porque eles dão XP Boazinha Até 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 Não XP Zona Mas Naruto Subi de level Vamos lá Caceta Quando eu quero treinar Não fica aparecendo Esse porreiro de monstro É igual caverna No pokémon Né mano Quando tipo Você está Mano Eu só quero meter o pé E foda-se Aparece Bicho O tempo Todo Agora Se você falar Vou treinar aqui De boa Você dá Dois bilhões De passos E não aparece Aparece Sei lá Um zubate No final das contas E depois Tipo Cena mais E não aparece Coisa Fica Não O segredo De ir o pé Em lugar assim É fingir Que você Não tem Objetivo É fingir Que você Tem Objetivo Ah Eu vou Para o automático Mesmo Socorro Cara Esse jogo É muito Maníaco Eu O tempo Todo Nossa Eu sei Que eu Estou chato Para caralho Mas Eu estava Com maior Saudade De jogar Esse jogo A última vez Que eu zerei Eu zerei Uma vez Na minha vida Eu já Parei Para jogar Umas Três Ou quatro Uma hora Muito Novo Ah Vitor Você está Bem Não seja Tão Doido Foi mal Por isso Bem Está tudo Bem Porque todo Mundo está Bem Mas se Mews Souber Que Soldados Estão Indo E Voltando De Highland Você Será Problema Então Vamos Fazer Isso Nosso Segredinho Então Você Pensa Que É De Boa Você Deixar Esses Caras Passarem Por Ser Oposto Eu Bem Deixe Me Ver Está Tudo Bem Não Se Preocupa Com Isso Como Eu Disse Todo Mundo Está Safo A Punhetinha Né Mano Será Que Agora Toda Vez Que Eu Tenho Que Passar Por Ele Eu Tenho Que Dar Uma Sacudida Peniana Nele Ô Ganso Caceta Mano Finalmente Chegamos De Volta Na Nossa Fortaleza De Madeira Dos Mercenários Do Inferno Ei Estamos De Volta É Bom Estar De Volta Em Casa O Que Essa Fortaleza De Merda Aquela Olha Sua Boca O Que Você Está Falando Eu Gosto Desse Pala Eu Gosto Desse Lugar Tenho Um Certo Charme Certo Naruto Joey Esse Lugar Me Pergunto Ah Uma Criança Não Pode Apreciar Sua Grandiosidade Bem Eu Vou Relaxar Um Pouco Vocês Devem Estar Cansados Também Então Deem Uma Boa Descansada Se Você Tem Alguma Pergunta Pergunte A Leona Ela Aquela Moleque Tá No Bar Então Você Nós Tomos Prisioneiros Eu Acho Hã Bem Isso É Verdade Mas Portanto Que Vocês Não Arrumem Treta Por Aí Vocês Estão Livres Para Fazer O Que Você Quiser Por Que Você Não Procura Alguns Reclutas Nós Sempre Estão Precisando De Mais Deles É Tá Acalmada Até As Coisas Ficarem Até Poeira Baixar Enquanto Isso É Eu Vou Pensar Em Uma Boa Maneira De Chegar Em Highland Isso Vou Trocar Ideia Com Ela É O Que Você Quer He He Bem Esse Aqui É O Meu Grupo Eu Posso Botar O Gen No Meu Grupo Mas Eu Não Quero Botar O Gen Gen No Meu Grupo Que Eu Não Gosto Do Gen Gen Não Então Eu Vou Descansar Eu Vou Trocar Ideia Com Ela Ei Naruto O Que É Isso Já Já Finalizou O Dia Ah Vou Agora Eu Tenho Ó Tenho Quarto Agora Viado Caralho Bem Bom Bom dia Cê Tá Bem E É Isso Aí Eu Acho Que Vou Finalizar Não Vou Tocar Ideia Com Esse Ferreiro Que Eu Não Sei O Que Esse Ferreiro Faz Ainda Talvez Ele Possa Dar Um Grau Nas Minhas Armas Ele Pode Dar Um Galo Nas Minhas Armas Isso É Bom Ananami Também E Naruto Também Pronto Todo Mundo Tá Na Moral Com As Armas E Agora Sim Eu Vou Sair Primeiro Do Forte Antes De Finalizar O Episódio E Agora Vou Finalizar O Episódio Até O Próximo Episódio É Nóis